Bia, sabe o que eu tava pensando? Ai, Bia, eu tava pensando aqui, o que que a gente vai pedir de dia das crianças, Bia? Você lembra que tá chegando? Ah, é verdade mesmo, o dia das crianças tá chegando, ainda bem que você lembrou, Bia, Bia, ai, eu não sei ainda, eu tô pensando, ai, eu vou ver que as minhas bonequinhas aqui é uma ideia pra elas, que elas podem me dar uma ideia de dia das crianças, não sei, ai, que legal, eu tô tão feliz que o dia das crianças tá chegando, eu adoro ganhar presente de dia das crianças, ai, que bom, Bia, então você pensa logo, eu também vou pensar, eu vou lá no banheiro, tomar uma ducha rapidinha, colocar meu pijama, já venho aqui, enquanto isso você fica aí pensando, tá bom, irmã? Tá bom, então, vou ficar te esperando aqui, eu vou ver aqui com as minhas GoPixels, o que que elas vão dar de ideia pra mim? Já falo! Nossa, você acha isso mesmo? Conta mais, conta! Verdade, ai meu Deus, boa ideia, gostei muito da sua ideia, ai, tô feliz por isso, ai, quando a Barbie chegar, eu vou contar tudo pra ela também, eu acho que ela vai ficar muito feliz, feliz com esse presente aí que a gente tá sugerindo, né, o que que você acha? Ai, eu gostei muito, eu amei esse presente aí que vocês estão falando, então vamos, vamos esperar ela voltar. Bia, já tô chegando já, ai, pronto, eu tomei meu banho aqui, também tive uma ideia muito legal aqui, da minha GoPixels, da minha fadinha, sugeriu pra mim uma ideia muito legal. Ai Barbie, eu nem te conto, Barbie, o que foi? Ai, eu tive uma ideia aqui muito legal que ela me passou. Ah, verdade, conta tudo que eu quero saber. Nossa, como você tá bonita com essa roupa. Bia! Oi mamãe! Você já tomou banho, filha? Não mamãe, eu já vou aqui, já estamos indo, a Barbie acabou de terminar o banho, ela tá aqui na sala, eu já tô indo, mamãe. Então vai filha, vai tomar banho rápido. Tá bom mamãe, já vou. Conta, conta, Bia, conta, conta, o que foi, Bia, conta aqui pra mim. Peraí Barbie, eu vou lá tomar banho, porque senão a mamãe vai ficar brigando e eu já volto pra te contar. Ai meu Deus, agora eu vou ficar curiosa pra saber o que é. Ai, tá bom, vai, vai lá logo, irmã. Ai, eu tô indo lá, Barbie, eu já venho, tá? Vou só trocar de roupa e tomar banho lá rapidinho, pra mamãe não ficar brigando, eu já venho, já venho, já venho. Tá bom! Oi, oi, oi Barbie. Ai, também ponho rapidinho aqui pra voltar logo, eu tava curiosa pra saber o que você ia fazer. Nossa, Bia, como você tá linda. Ai, você gostou também do meu pijama, é rosinha, eu amo esse pijama aqui. Senta, senta pra gente conversar, Bia. Tá bom, tô sentando. Bia, deixa eu falar uma coisa pra você. A fadinha falou aqui pra mim que já tem presente guardado aí, Bia. Que já tem coisinha guardada pra nós aí, a gente que não sabe. É verdade mesmo. Ela também contou pra mim isso, sabia? Ai, eu fiquei pensando, Barbie, o que será que é? Será que a gente não acha? Se a gente procurar... O quê? Você sabe onde tá? Barbie, ela falou que pode ir lá buscar pra gente. Gostar pra gente, aí a gente vê o que que é e elas guardam no lugar. O que você acha? Ai, Bia, será? Ah, Barbie, vamos, vamos. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, ó. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe cada vez mais aqui, ó. Assina o sininho aqui embaixo. Por favor, assina o sininho pra gente trazer bastante conteúdo legal pra vocês. Tenho certeza que você vai gostar. Agora nós, GoPixels, vamos ajudar nossas irmãs, nossas amiguinhas aí. E vamos fazer o que ela pediu. O que vocês acham? Deixa seu like e compartilhe. Por favor, aqui embaixo, tá bom? Meninas! Oi, mamãe! Já? Já tomaram o banho? Tão trocadinha? Tamo sim, mamãe. Então eu e a Barbie aqui, a gente tá assistindo a minha visão. E conversando com as nossas fadinhas, tá bom? Então tá bom, mamãe vai tomar banho e vai deitar, tá bom? Daqui a pouco vocês vão pra cama. Tá bom, mamãe. Daqui a pouco a gente vai. Ô, Bia, Bia, olha que legal. Mamãe foi dormir, agora é a hora das fadinhas trazerem as caixas. A gente olha rapidinho o que que é e elas guardam no lugar. O que que você acha? É verdade. É verdade, né? Vamos fazer o pensamento positivo. Fadinha, 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 fadinha. Fadinha, 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 fadinha. Vamos esperar pra ver se elas vão vir. Vamos, vamos esperar. Barbie, olha ali quem tá vindo. Barbie, olha aquilo. Você tá vendo, Barbie? Elas tão carregando de três, porque é muito pesado. Olha isso. Olha que caixa linda. Olha isso. O que que será que tem dentro? Nossa, nossa. Ai, eu tô tão ansiosa. Elas vão colocar aí no chão. Meninas, tá bom aqui, meninas. Já consegui colocar aqui no chão. Tá ótimo. Vamos ajudar as meninas. Meninas, muito obrigada por ajudar, meninas. Que caixa mais linda é essa. Que caixa mais linda é essa. Olha isso. O que será que tem? Vamos ver aqui, ó. No sofá. Lembrando, hein, Bia. A gente não pode falar pra mamãe. A gente só abre ali rapidinho, vê o que que tem. E guarda como se a gente não soubesse de nada, tá bom? E as fadinhas vão levar de novo pro lugar. Tá bom, irmã. Pode deixar. Vamos abrir. Nossa, olha isso. Gente, olha quanta coisa aqui. Nossa, olha, olha. Olha isso. Ah, quanto brinquedinho. Será que... Ah, mas... Olha, não é tudo nosso, não. Tem dos meninos também. Você tá vendo, Barbie? É mesmo, tem dos meninos aí também. Então, não é só nosso, não, Bia. A mamãe deve ter comprado pra todo mundo. E vai separar, eu acho. Olha, porque ela fez só essa caixona, né? Ai, meu Deus. Como eu tô ansiosa pra ver no dia das crianças chegando, hein? Ai, pelo que eu vi ali, tem aquela bonequinha que eu queria, né? Verdade. Tem mesmo aquela que você pediu. Acho que tá ali no cantinho, ó. Aquela maletinha lá. Ai, vamos esperar logo. Falta quantos dias? Ah, é semana que vem. Já tá chegando, né? Verdade. Meninas, meninas. Vamos, vamos, vamos. Nós precisamos guardar. Ah! Tem um barulho ali, ó, da cozinha. Ih, acho que é a mãe de vocês. Vamos, 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 vamos guardar. Vamos, vamos. Operação resgate de novo. Shhh. Ai, como eu tô feliz. Tô muito feliz, Barbie. Eu vi um monte de brinquedo legal, mas a gente não pode nem contar pros meninos, né? Verdade, não conta não. Vai ser surpresa, né? Fadinhas, cadê vocês, Fadinhas? Ai, elas devem estar chegando. Já, já devem estar voltando. É verdade. Meninas, tá tudo bem aí? Está sim, mamãe. Está sim. Nós já estamos indo. Se vocês gostaram, espero que vocês compartilhem e deixem o seu like aí, tá bom? Um beijo das meninas! Ah! Não esqueça de ver o nosso próximo vídeo, que é onde a gente vai mostrar aí os presentes que nós ganhamos de dia das crianças. Oba! Tchau, gente! Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau!